Estava a beber e nem me dei conta De que entretanto a lua apareceu no céu Ela no seu curso não para de nos seguir Mas nós, mesmo que a quiséssemos Não a conseguiríamos agarrar Lua resplandecente como um espelho suspenso De uma janela com cortinas cor-de-rosa As nuvens azuis acabam por se desvanecer Mas ela conserva sempre o seu brilho Nós não podemos contemplar a lua de antigamente Mas a lua iluminou todos os homens Os de hoje e os de outrora Gerações e gerações arrastadas pela corrente Todas elas se renderam de igual modo à sua beleza Neste momento em que se canta e se bebe O que o meu coração anseia É que no fundo da minha taça de ouro Se reflita a lua cheia Do poeta chinês do século oitavo depois de Cristo Li Bai Com uma taça de vinho na mão E aí